Dá para fazer uma cat VR na 5, qual seria a mais viável? Fazer rodar somente na memória do Quest ou no Pre-C ProQuest? Então, na 5 o que acontece? Você tem o Lumen, o sistema de iluminação em tempo real, iluminação global. Só que ele não funciona ainda nesse moço aqui, opa, desse lado. Nem com cabo conectado, certo? O Lumen, por enquanto, não está compatível com o óculos. Mas, se você tiver a opção, certo? Você tem a opção entre a praticidade e a qualidade aí. Então, se você usa só a memória, sem o cabo do Quest 2, você vai ter a praticidade, mas vai perder qualidade. Porque você vai estar rodando no Android. Esse moço aqui tem o Android, Android 10. Então, se você liga o cabo, certo? O PC ligado, ele melhora um pouco a qualidade. Então, depende da necessidade.